Eunice Maria de Lourdes hoje tem uma relação de irmãs. Juntas, há seis anos, paciente e cuidadora não se desgrudam um minuto sequer. Eunice entrou na família inicialmente para cuidar do marido da dona Maria de Lourdes. Trabalhava com outra família e fui indicada para vir cuidar do esposo dela. Aí passou o tempo, ele não está mais entre nós e eu continuo cuidando dela. Ela é técnica em enfermagem e fez vários cursos para se tornar cuidadora de idosos. Hoje, Eunice se dedica a cuidar da dona Maria de Lourdes durante toda a semana. Ela conta que na profissão de cuidador de idosos é preciso se qualificar e, acima de tudo, amar pessoas. Você estar cuidando da pessoa todos os dias ali, não tem como não apaixonar. Ela é minha amiga, minha companheira, minha irmã. Dona Maria de Lourdes diz que é muito bem cuidada pela Eunice. A sintonia entre as duas é tão grande que elas fazem praticamente tudo juntas. Faz tudo. É viajar, é fazer ginástica, é tudo. Ela sabe tudo da minha vida. Mas nem sempre a relação entre cuidadora e paciente é tão harmoniosa assim. Nos últimos meses, o jornalismo da Record Goiás vem mostrando vários casos de maus tratos envolvendo idosos. No caso mais recente, uma mulher do Pará foi presa pela Romu, suspeita de desviar quase 20 mil reais da conta de um idoso que ela cuidava. O filho foi quem começou a desconfiar do comportamento da diarista. O filho desconfiou de algumas situações. O vizinho dele, do pai dele, tinha falado para ele, foi visitar o pai. O vizinho falou para ele que tinha escutado essa mulher gritando com o pai dele. A mulher, que é na casa do idoso algumas vezes por semana para limpar, acabou achando o cartão dele junto com a senha. A suspeita começou a sacar valores da conta. Chegou, inclusive, a arrumar os próprios dentes e até reformar a casa dela. Além de imobiliar a casa, ela teve o desplante ainda de fazer tatuagem, como é mostrado na imagem, com o dia desse idoso. Fez um tratamento dentário também, estava ficando com a boca linda, maravilhosa, passeando, fazendo festa. Segundo o comandante da Romu, a mulher só não sacou todo o dinheiro da conta do idoso porque a família desconfiou do desaparecimento do cartão. Quando o filho dela descobriu que tinha alguma coisa de errado e que estava tendo esse dinheiro faltando, conversou com o pai dele, perguntou para ela sobre esse cartão, se ela não tinha achado, ela falou que não. Outro caso parecido aconteceu em janeiro, quando uma cuidadora de uma idosa de 92 anos aproveitou da confiança da família e desviou muito dinheiro da conta da idosa. Samara Alves de Andrade, de 25 anos, cuidou da idosa por um ano e meio. A suspeita teria conseguido uma procuração que autorizava ela a movimentar as contas da servidora pública aposentada sem o conhecimento da família. Segundo as investigações, Samara chegou a gastar em uma loja de eletrodomésticos mais de 7 mil reais em apenas uma compra. A polícia diz que Samara era exigente e frequentava shoppings, churrascarias e viajava sempre para a praia, tudo com o dinheiro da idosa. A suspeita chegou a comprar um carro e uma moto avaliados em mais de 100 mil reais e ficou também com parte do dinheiro da venda de um apartamento. A profissão de cuidador de idoso é uma profissão muito delicada e sensível. É importante que a família observe alguns critérios na hora de escolher esse profissional. As famílias têm feito a contratação dessas cuidadoras sem antes analisar o currículo dessas pessoas. O ideal é que contrate a cuidadora que tenha algum vínculo com alguma pessoa jurídica. Segundo o titular da Delegacia Estadual de Atenção ao Idoso, a família também precisa ficar atenta aos sinais que cada idoso apresenta durante o período que estiver aos cuidados de uma outra pessoa. O idoso requer esses cuidados especiais, ele precisa que a família esteja junto dele, junto com essa cuidadora para observar se existe alguma mancha no corpo do idoso, se ele está perdendo peso, se tem outras comorbidades provocadas a partir da contratação do cuidador.